Entendi. Ó o cara aqui, ó. Bem em cima, Blue. Bem em cima, caindo aqui no Kipungo. Pega ele, Zaf. É amigo. Vem, Zaf. Tem um cara comigo aqui. Bagulho no chão aí, ó. Não, não, não. Esse cachorro, chifre, pulei. Esse cachorro, chifre, pulei. Tem um cara aqui na frente, Blue. Não, em cima do telhado, tem que botar raia. Cai aqui. Em cima do telhado, 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 em cima do telhado. É um cara aqui dentro, meu Deus. É os Tipper Seagulls. Cara, eu acho que tem mais um em cima do telhado aí. Não, calma. Vai lutar pela chance de remobilização. Hipera... ... ... ... ... ... ...